Olá, sejam todos bem-vindos. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Você já tem a sua lição da Escola Sabatina? Ainda não tem a lição? Então, se você tiver a sua lição, você acompanha conosco. Nesse momento, nós temos recapitulado a lição número 4 da Escola Sabatina. A esperança do Antigo Testamento. Vamos orar para que Deus venha nos abençoar, para que nós possamos entender e compreender a sua palavra. Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nós pedimos misericórdia e perdão pelos pecados. Pedimos também que o Senhor venha abençoar cada pessoa que for estudar conosco com esta lição. Abra nossa mente para entender e compreender a sua palavra, põe em prática e ensina outras pessoas também. A pessoa e cada pessoa que vai ouvir através deste vídeo e deste canal, eu me conto a dela, em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar está aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando postou a prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, que estava pronto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para suscitar Isaac dentro dos mortos, de onde também, figuramente, o recebeu de volta. Hebreus 11, verso 17. Como pode alguém que já morreu, quem sabe há 5 mil anos, há centenas de anos atrás, alguém que morreu carbonizado, afogado, queimado, alguém que foi enterrado e não existe mais nenhum, o fio de cabelo dele já desapareceu. Como pode essa pessoa voltar à vida novamente? Da mesma maneira que era, com os mesmos pensamentos que ele tinha. Ou então, como pode alguém voltar à vida com outro corpo, a mesma pessoa, com outro corpo transformado, é a mesma pessoa, mas em outro corpo, um corpo transformado, nunca mais vai sofrer, nunca mais vai adoecer, nunca mais morrer. Como pode isso acontecer? Ora, se Deus foi capaz de criar o nosso sistema solar do nada, o universo do nada, criar a vida do nada, isso para Deus também não é nada. Será muito fácil para o nosso Deus fazer isso, porque Ele é um Deus onipotente. Eu creio. Você também creio? Fica amém. Amém. O nosso Deus é um Deus onipotente. Na parte do Mingo, fala aqui de Jó. Lembram quando o Jó falou que ele, naquele momento de angústia, de aflição, de dor, de sofrimento, ele falou que ele ia ver a Deus. E eu verei a Deus com meus próprios olhos. Jó capítulo 19, verso 25, e também no livro de João 1, 18, e 1 Timóteo 6, 16, resume a resposta da pergunta que pergunta é Quando e em que circunstâncias Jó esperava ver a Deus? Aqui, Jó, ele tinha certeza que um dia ele ia ver a Deus, por ocasião da ressurreição dos mortos. Quando os mortos ressuscitassem, Jó tinha certeza que um dia ele iria ver a Deus. Ele sabia que a vida que ele estava vivendo era naquele momento ali, de dor, de sofrimento, de lágrimas, de angústia, perca de tudo que ele tinha, perca dos filhos. Era um sofrimento tão grande que quando os seus amigos chegaram com ele, os três amigos dele ficaram perto dele, ficaram sete dias olhando para Jó. E ninguém tinha coragem de falar nenhuma palavra. O sofrimento era terrível, era muito grande. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento de Jó, mas Jó sabia que aquilo ali era passageiro. Ele sabia que um dia ele iria morrer, mas ele sabia que um dia ia ressuscitar. E ele iria ver o Redentor com os seus próprios olhos, por ocasião da ressurreição dos justos, da ressurreição da vida. Isso conforta o coração daquelas pessoas que um dia perderam seus amigos. Eu fosso o coração daquelas pessoas também que estão sofrendo, quem sabe nesse momento no leito de hospital, quem sabe estão sofrendo com dores físicas, quem sabe alguém perdeu tudo na vida, perdeu até a vontade de viver. Mas Deus diz para você aqui que o nosso Redentor vive e um dia nós iremos ver esse nosso Redentor com nossos próprios olhos. Você crê? Diga amém. Amém. A parte de segunda-feira, o poder da sepultura. Quando você lê aqui Salmos capítulo 4, verso 9. O que levou o salmista a ter tanta certeza de sua ressurreição final? Em contraste com os que pereceram sem ter essa certeza. Qual era a certeza do salmista aqui? Ele tinha a certeza que a sabedoria e a confiança em Deus, o todo confia na sua riqueza, o todo confia nos seus bens, mas o sábio confia no Senhor. Tem muitas pessoas que confiam nas riquezas, na sua sabedoria, nos seus bens. Tem pessoas que colocam o nome nas suas terras ali, acham que vão viver para todo o tempo. Tem pessoas que vivem hoje como se nunca iriam morrer. Nós estamos falando nesse momento para algum jovem que acha que nunca vai morrer, que acha que nunca vai adoecer. Isso não é verdade. Tire isso da sua cabeça que todos nós iremos passar pela morte caso Jesus não venha e nós não tivermos com vida. Nós só não vamos passar pela morte. Jesus vim e nós tivermos com vida. Mas se Jesus não vim, nós vamos então morrer e passar pela morte. E é por isso que nós devemos confiar em Deus. Confiar na sua misericórdia, na sua graça. Colocar a nossa vida em suas mãos. Não confiar em nossa riqueza, não confiar em nossos empregos, não confiar em presidente que está aí ou que o próximo que vai chegar, ou governadores. Não confiar em príncipes, mas confiar em Deus. Então, essa confiança do salmista era em Deus. Que nem a morte iria ter poder para que ele continuasse ali. Que um dia ele iria ressuscitar por ocasião da ressurreição dos justos também. Aqui na parte de segunda-feira, eu vou ler o último parágrafo da lição diz o seguinte. Mais uma vez, a certeza da ressurreição futura retratada. Trazendo esperança, segurança e significado à existência presente. Portanto, os sábios receberão uma recompensa eterna, mais gloriosa do que os tolos seriam capazes de reunir nesta vida curta. Isso é muito bom a gente saber, porque a maioria de nós não temos riquezas, não temos bens, não temos fortuna de dinheiro. Mas a certeza que nós temos é que a nossa vida aqui nesta terra é uma vida passageira. E que nem o melhor príncipe deste mundo, nem Salomão em toda a sua glória, com toda a sua riqueza, nem mesmo falou, lembra que Salomão falou, tudo isso é vaidade, correr atrás do vento. Nem mesmo o que mais viveu, sem adoecer, curtindo a vida, nem mesmo ele seriam capazes de desfrutar aquilo que os justos irão desfrutar por ocasião da volta de Jesus e ter a vida eterna. Então, o sofrimento deste mundo, as coisas passageiras deste mundo, as coisas boas desta vida, as coisas maravilhosas desta vida, os prazeres desta vida e as coisas ruins também, não é para se comparar com a glória que Deus tem preparado para mim, para você, para aqueles que estão se preparando para a vinda de Jesus, para a sua gloriosa vinda. Muito bem, estamos agora na parte de terça-feira, das profundezas da terra. O salmista aqui é a continuação de segunda-feira. Aqui também vai falar da riqueza, vai falar dos bens, pessoas que acham que essa riqueza é tudo na sua vida, humilha as pessoas que não têm e por aí vai. E aqui o salmista, ele tem a certeza que um dia, realmente ele vai sair das profundezas da terra. Ele sabe que um dia ele vai ressuscitar. Ele sabe que um dia, essas coisas ruins que acontecem nesse planeta, na sua vida, é uma vida passageira. É como diz lá no livro de Apóstolo, capítulo 21, verso 4, lembra? Se Deus enxergará dos olhos toda lágrima e a morte não existirá, não haverá mais luta, nem planta, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. São passageiras. A vida que você vive aqui na terra de 50 anos, 60, 80, 100 anos, 10, 20 anos, é uma vida passageira. O que Deus quer dar para mim, para você, é uma vida eterna. Aqui na parte, terça-feira, no segundo palavra da lição, é o seguinte. Em meio às provações, o salmista encontrou consolo e segurança ao relembrar como Deus tinha cuidado dele no passado. Primeiro observou que ele havia sustentado desde nascimento, até mesmo o tirou do ventre da sua mãe. Então reconheceu que o Senhor havia ensinado desde a sua juventude. O salmista aqui reconheceu que se não fosse Deus na vida dele, ele não seria nada. Deus ali o cuidou dele desde o seu nascimento, no momento da sua mãe, na juventude e também na velhice. Deus sempre estava com ele ali. E ele sabia que ele iria descer a sepultura, mas sabia também que não iria ficar na sepultura para sempre. Deus sempre sabia que um dia ele iria sair dali para ter a vida eterna com Jesus Cristo, com Deus nosso Senhor. Amém? A parte de quarta-feira. Seus mortos viverão. Olha que mensagem maravilhosa para aqueles que já perderam os seus mortos. Para aqueles que estão enfermos. Para aqueles que estão ali na beira da morte. É uma mensagem maravilhosa que a Bíblia traz para nós. Porque os mortos um dia vão ressuscitar com um corpo incorruptível para ter a vida eterna. Um corpo que nunca mais vai sofrer. Nunca mais vai sentir dor. Nunca mais vai passar por traições. Nunca mais vai passar por problemas. Nunca mais vai sentir sede. Nunca mais vai envelhecer. Nunca mais vai adoecer. E um corpo que realmente vai poder viver por toda a eternidade. Que maravilha. É isso que Deus promete para mim e para vocês. Os mortos vão ressuscitar. Os mortos vão viver novamente. Que maravilha. Aqui no livro de Isaías. No capítulo 26, verso 14. E também 26, verso 19. Responde esta pergunta aqui. Da pergunta 4 de quarta-feira. Se eu me mostro virão. E pergunta aqui. Que contraste há? Olha aqui. Entre os que pereceram para sempre. E os que receberão a vida eterna. Qual é a diferença daqueles que viverão para sempre. E daqueles que vão ter a vida eterna. Olha. Inferimente. Aqueles que ressuscitarem. Para sofrer uma segunda morte. A Bíblia diz no livro de Apocalipse. Capítulo 20, verso 9. Serão queimados. E nunca mais vão existir. Vão virar cinza. Vão ser queimados para todo o tempo. E os outros que ressuscitarem para a ressurreição da vida. Que será a plena ressurreição. Esses ressuscitarão com o corpo e com o pitilho. E viverão para sempre com o Senhor. Que maravilha. Para sempre. Não é cem anos, nem dez anos, nem um ano. É para toda a eternidade. Que maravilha. Vale a pena nós abandonarmos o prazer deste mundo. Vale a pena nós abandonarmos as coisas deste mundo. Para servir a Deus. Porque essa promessa que Deus vai dar. Tem para mim e para você. Ela vai se cumprir na nossa vida. E na minha vida. E na tua vida. Não porque nós somos bons. Não porque nós merecemos. Mas porque nós aceitamos a graça de Jesus. Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor salvador pessoal. E nós então nos arrependemos dos nossos pecados. E a gente viveu uma vida de conformidade a sua vontade e a sua palavra. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Para que eu e você, se morrermos, vamos ressuscitar para ter a vida eterna. Eu vou ler um parágrafo aqui da parte de quarta-feira. No livro de Isaías, a esperança da ressurreição é ampliada de forma significativa. Enquanto as alusões anteriores à ressurreição foram expressas, especialmente a partir das pectivas pessoais de Jó, Isaías fala dela incluindo a si mesmo e a comunidade da aliança. Isaías, 26, contrapõe um destino distinto dos ímpios e dos justos. Ele coloca ali a diferença dos ímpios e dos justos. Os justos e os ímpios. Os justos vão ressuscitar com o tempo repetível. Infelizmente, os ímpios vão ressuscitar com os mesmos corpos que morreram. Doentes, enfermos e velhos. Daquela mesma maneira que vão ressuscitar para sofrer o dano da segunda morte. Aqui, na parte de quinta-feira, aqueles que dormem no pó. O cristão, aquele que morre com Jesus, ele não está morto. Ele está dormindo. E um dia vai ressuscitar para ter a vida eterna. Em Daniel, capítulo 12, nos dá a esperança da ressurreição. E nós podemos encontrar nela os escritos que o profeta Daniel escreveu. Para a ressurreição. Um dia, os mortos que morreram com Cristo. Somos dizem na 1ª Tessalonicense 4,16. Vão ressuscitar para ter a vida eterna. Leiam lá em um livro de 1ª Tessalonicense, 2ª Tessalonicense 4,16,17. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. E os mortos em Cristo, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nossos vivos, aqueles que ficarem vivos, serão transformados no momento do abrir e fechar os olhos. Para se encontrarem, vão se unir com aqueles que morreram, para se encontrar com Jesus nos olhos. E assim estaremos para sempre com os senhores. Para sempre vai ser o milônio no céu. Será já outro assunto que vamos estudar. E depois vamos voltar para esse planeta, para vivermos para todo o centro aqui. Onde vai ser o trono de Deus, o trono de Jesus, que vai descer aqui a Jerusalém. Vai descer aqui o Ternal de Jerusalém, como diz a Porto Leipzig, capítulo 21. E vamos poder viver felizes para toda a eternidade. É claro que depois da descida da Ternal de Jerusalém, vai acontecer aqui a destruição de Satanás. Vai acontecer a ressurreição dos ímpios e a destruição de Satanás e todos os seus anjos. E nunca mais o mal vai existir. E assim poderemos viver felizes para toda a eternidade. Eu vou ler aqui na parte da sexta-feira, o último parágrafo. O doador da vida chamará a sua herança adquirida na primeira ressurreição. E até aquela hora triunfante, quando soará a última trombeta e o vasto exército ressurgirá. O vasto exército ressurgirá para a vitória eterna. Todo santo que dorme será conservado em segurança, guardado como joia preciosa, conhecida, conhecido de Deus por nome. Pelo poder do Salvador, que nem exabista, habitou e por terem sido participantes na natureza divina, são ressuscitados. Vão ser ressuscitados porque morreram com a esperança da ressurreição. Morreram porque se arrependeram dos seus pecados antes de morrer. Morreram porque aceitaram Jesus como seu Salvador. E antes de morrer, vão se arrependeram dos seus pecados. Antes de morrer, morreram com a esperança da ressurreição. Antes de morrer, eles sabiam que um dia irão ressuscitar. Morreram com Jesus no seu coração. E por esse motivo, eles vão ressuscitar pela infinita, maravilhosa graça de Jesus, pelo seu poder maravilhoso. E vão assim receber a coroa da vida eterna. O desejo de Deus, para mim e para você, é dar a vida eterna para nós. É que você receba a vida eterna. O desejo de Deus é que nós, enquanto estivermos com vida aqui nesta terra, enquanto não sair deste fogo de vida, desta matéria, deste corpo, enquanto nosso coração bater, nós podemos então viver uma vida de conformidade e vontade de Deus. Enquanto estivermos com vida, nós temos a oportunidade de nos arrepender. E a oportunidade também de ser salvo. Mas depois, se nós morremos, não haverá mais oportunidade de salvação para ninguém. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Hoje é o dia de nós nos arrependermos. Dizer, Senhor, entra no meu coração. Faça um milagre na minha vida. Eu estou arrependido de todos os meus pecados. E conte os pecados de adultérios, de mentiras, de roubo. E conte tudo para Deus. E diga que você está arrependido. Esses teus pecados serão perdoados. Não porque eu mereço, não porque você merece, mas pela graça maravilhosa de Jesus. E se nós morremos, nós vamos ser a vida eterna. Vamos ressuscitar para a terra e a vida eterna. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai. E Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida e a vida dessa pessoa que está orando comigo nesse momento. Se é que eu for orar futuramente, não posso dia nem hora. Só venha alcançar ela com o teu amor, com a sua misericórdia, com o teu perdão e a benção dela e a sua família. Em nome de Jesus. Obrigado porque o Senhor nos dá certeza. De um dia nós vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar para termos a vida eterna. Dá aí para nós a vida eterna. Dá aí para essa pessoa que está orando comigo a vida eterna. E confirme o nosso nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima semana. Hoje a gente começou o domingo. Era para ter começado ontem. Sábado à tarde. Mas não deu para mim fazer a lição de ontem. Sábado. Mas hoje, domingo, estamos estudando a lição. Aqui recapitulando toda a lição. Não esqueça de estudar todos os dias a sua lição. Todo dia também de fazer o ano bíblico. Que Deus te abençoe. Nós já estamos aqui já na quarta estudo. E no próximo domingo. E no próximo sábado, se Deus quiser, ou domingo, estaremos aqui no próximo estudo. Que será o estudo de número 5. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Marcos do Santarém, o canal da Bíblia. E no próximo sábado. Obrigado.